Depois de muito tempo com a mesma pessoa, o relacionamento chegou ao fim. Os amigos se dividiram e a galera das antigas, todos namorando. E para piorar a situação, nenhuma gata para sair com você. A sua agenda está vazia. Mas e agora? Como voltar à ativa? Como se livrar do fantasma da ex? E no vídeo de hoje, você vai aprender a como lidar com essa situação. E voltar ao mercado em grande estilo. E aí irmão, aqui é o Marcel do Santo Papo e do Guerra da Sedução. E se você já faz parte da Irmandade do Santo Papo, já deixa o seu like aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito e quer ficar com aquela gata antes do João Furazóio, já se inscreve aqui embaixo. Ficar solteiro, para alguns, é sinônimo de alegria e liberdade. Mas para outros, é o fundo do poço. Então, se você está aí sofrendo pelo fim do seu relacionamento, ou está perdido, sem chão, não sabe como voltar ao mercado, fica comigo até o final desse vídeo. Porque as dicas aqui, vai ser um divisor de água para a sua vida. E não importa se você é um adolescente que acabou de terminar com a sua primeira namorada, ou se você é um homem de 40 anos e acabou de sair de um relacionamento de 20. As dicas aqui servem para qualquer uma das situações. Em algum momento da vida, quase todo mundo tem que lidar com o fim de um relacionamento. E eu conheço poucos sortudos ou sortudas que acertaram de primeira. E isso é igual o nome de japonês. Caso raro, né? No fim da década de 90, mais ou menos início dos anos 2000, eu passei por isso algumas vezes. Mas teve uma vez em especial que foi muito foda. Eu já estava namorando fazia mais ou menos uns dois anos. Era aquele tipo de relacionamento que você pensa, com essa eu vou casar, passar o resto da minha vida. Só que não. Esse relacionamento ia tudo bem, até eu começar a perceber algumas mudanças de comportamento por parte dela. Ela andava distante, estranha. E o alarme soou para valer. Quando eu te amo, começou a se tornar eu também o tempo todo. E se limitava a isso. Se eu não falasse nada, ela não falava nada. Depois começaram as brigas e as discussões. Na intimidade, as coisas não iam nada bem. Até que a relação se desgastou tanto que chegou um fim. Eu confesso que naquela época eu não tinha experiência alguma. O que me levou até alguns comportamentos que hoje fazem com que eu sinta muita vergonha. Por exemplo, mesmo depois de eu ter ficado com diversos caras, eu ainda corri atrás. Queria saber com quem ela estava, aonde estava. E como eu não tinha carro na época, eu podia ter meus 18, 19 anos, eu sempre pedia para o meu pai emprestado. E certo dia ele me perguntou Por que eu saia com o carro do nada em horários estranhos e sempre voltava diferente, estressado, preocupado. E não tinha como escapar. Contei para ele a história toda. E ele me disse simples palavras, mas que fizeram tremenda diferença na minha mudança. E foram elas. Como você pode gostar mais dela do que de você mesmo. O mundo está cheio de mulher que pode te fazer muito mais feliz do que ela já fez. E foi aí que eu me dei conta. Eu estava sofrendo por alguém que estava cagando para mim. Eu tinha perdido o meu amor próprio. Mas como eu poderia estar me recuperando? A primeira coisa que veio à minha cabeça foi tenho que sair, festar, quebrar tudo e me divertir. Só que não. Todos os meus amigos estavam namorando. E ir para a balada sozinho naquela época, nem pensar. Cara, eu estava pirando. Se eu ficasse um milésimo de segundo sem fazer nada, automaticamente a minha mente era preenchida pela imagem da ex. E certo dia na cama, na maior deprê, eu falei, chega dessa merda. Eu vou para o computador jogar um jogo. E para cagar de vez, nem o computador estava me ajudando. Ele estava tudo zoado, cheio de vírus. E eu estava tentando jogar um jogo, talvez você conheça, Max Payne 1. Nossa, isso faz tempo. E cheio de raiva no coração, eu pensei, vai tomar no c*** o computador do c***. Está todo c***. Eu vou formatar essa merda agora. E veio aquela luz na minha cabeça. E de repente, é isso. Formatar. Mas não era do meu computador que eu estava falando, não. Eu precisava formatar a minha mente. Era isso que eu precisava fazer. Formatar a minha mente e deixar o meu emocional rodando lisinho no ultra. A minha cabeça estava exatamente como o meu computador. Cheio de porcaria instalada por conta do meu antigo relacionamento. E estava difícil seguir em frente. Quando eu entendi esse conceito, tudo começou a fazer sentido. E foi aí que as coisas realmente começaram a mudar. Eu não vou te dizer que foi rápido e fácil eu me libertar dessa situação. Porque realmente não foi. Mas para você, as coisas podem ser diferentes. Para você, pode realmente ser mais fácil e mais rápido do que foi para mim. Porque eu errei. Eu testei para você. E não apenas eu. Amigos, colegas, alunos do Guerra da Sedução. Todos eles testaram o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. E tiveram resultados magníficos. E aí? Preparado para formatar esse seu pensamento? Instalar alguns softwares? E ainda por cima, fazer um upgrade nessa sua placa de vídeo? Opa! Estilo de vida. Esse processo consiste em três passos. E quais são eles? Primeiro, a desintoxicação. Onde você vai formatar os seus pensamentos para o seu emocional rodar lisinho. Segundo passo, a reconstrução. É onde você vai instalar alguns aplicativos e fazer alguns upgrades. Isto é, recuperar a sua identidade. E terceiro, diversão. É a hora de você jogar seu jogo favorito. Ou sair para conhecer novas mulheres. Passo 1. A desintoxicação. A primeira coisa que você precisa fazer é se livrar desses pensamentos tóxicos. Seria como você dar uma limpa no seu computador para tudo funcionar direitinho. Essa intoxicação eu chamo de perda de identidade. Você deixa de pensar em você, nas coisas que gosta e consegue apenas pensar nela. Nas coisas que fazia com ela. Isso acontece principalmente se você viveu muito mais o mundo dela do que o seu. Isto é, saia muito mais com os amigos dela do que com os seus. Frequentava muito mais a casa dos pais e parentes dela do que os seus. E fazia preferencialmente os programas que ela gostava. Esse tipo de situação é onde existe mais dor. É onde você fica ainda mais sem chão. Seria como se no início da sua relação você pegasse um baú e aos poucos fosse colocando dentro dele cada uma das coisas que você gosta. Fechasse e guardasse no fundo do armário. Os lugares que você frequentava, os hobbies que você fazia, os amigos que você andava, tudo ali esquecido dentro desse baú. Nesse primeiro passo, você vai resgatar a si mesmo, a sua identidade. Então, a sua tarefinha aqui é pegar uma folha de papel e uma caneta e começar a anotar todas essas coisas esquecidas que você gostava. E depois que essa lista estiver pronta, você vai começar a resgatar cada uma delas. Você jogava bola e parou por conta do namoro? Volte! Gostava de rock e passou a escutar só sertanejo por conta dela? Recupere seus gostos e preferências. Você vai ficar surpreso com o número de coisas legais que você fazia e acabou caindo no esquecimento. Então, com essa lista em mãos, é hora de você recuperar a sua identidade e começar a fazer novamente as coisas que te davam prazer. Agora, o passo 2. Upgrade. O processo de upgrade é um pouco diferente. Novamente, faço uma lista. Mas diferente da primeira, aqui você vai anotar tudo que você tinha vontade de fazer ou sonhava, mas nunca chegou a colocar em prática ou realizar por conta da sua ex. Um exemplo legal é a história de um aluno do Guerra da Sedução. Um senhor de 50 anos que foi casado por mais de 25. Quando eu passei a primeira lista pra ele, ele me disse que era muito complicado, pois ele e a ex tinham gostos muito parecidos e a lista dele estava muito magrinha. Mas, quando eu falei pra ele do segundo passo, de coisas que ele nunca fez, mas tinha muita vontade, os olhos dele brilharam. E ele disse, eu quero voar. E eu, eu quero pilotar aviões. É o meu sonho desde criança. E adivinha, ele se matriculou em um curso de aviação e estava feliz da vida, pois conheceu novas pessoas, fez novas amizades e, além disso, estava realizando um sonho. Sibyl Biel já deve estar até voando, faz algum tempo que a gente não se fala. Talvez a sua situação seja como a dele. E aí, no fundo, tenha sonhos valiosos que você ainda não realizou por conta do seu antigo relacionamento. Então, que tal agora você começar a correr atrás de realizar esse sonho? Ah, agora uma dica extra nesse passo 2. Anote também algum upgrade visual que você possa fazer. Seja perder uns quilos, mudar o corte de cabelo, deixar uma barba da hora. Mude, mas siga a sua personalidade e estilo. Nesse segundo passo, você tem que ser você mesmo, mas versão 2.0. Então, foque em adquirir novas habilidades, realizar sonhos e fazer um upgrade visual. Ok? E agora, o passo 3. Depois de seguir o passo 1 e passo 2 pelo tempo que for necessário, chegou a hora de você desfrutar dos resultados. Saia, se divirta com seus novos amigos. Assuma novamente o controle da sua vida. Mas o mais incrível é que você, aplicando o passo 1 e passo 2, o passo 3 simplesmente vai acontecer naturalmente. Isto é, você está oficialmente de volta ao mercado. e para te ajudar nessa nova jornada, eu tenho um presente para você. O meu novo livro, Guerra da Sedução, do zero ao beijo. E já sabe, se é presente, é de graça. E para estar fazendo download desse ebook 100% gratuito, é só estar clicando aqui na tela mesmo ou no link na descrição desse vídeo. e aí